Acharam muito fuzil, é perigosa essa gente, só um mulher afabelado, era possível desistir. A nossa ideia já é desarmadável, a ele mesmo aí falou que até era favorável, defensor da família que na igreja caíno, disse que o grupo de extermínio lá no Rio era bem vivo, isso diz cristão, então cuidado Jesus! Oi? Vai do caralho! Vai ser nuvem preta aí, depois essa nuvem preta. Esse é o melhor, né mano? Aqui era depois de comprar o 2, né? É, o 2 Pro. Mas esse aqui resolve a vida já, cara. É lindo já. Mas aqui tem consciência, sabe onde os esquemina da reforma da Previdência? 40 milhões pra cada deputado. Ali a turma do Dizema tira-se delevado. Eu avisei, não é querendo aqui pagar de esperto, mas cadê a turma do Dizema que torcer quando é certo? Não é parcelado, eu faço bem a pista. É lamentável o Brasil do governante racista. Eu falo mesmo, o que vai passar só no Dizema que ele recebe? 80 tiros, ele se cala. É solidário e gentil. Maduco tá louco! Vamos falar de paz! Diz que a ditadura madocou que ela bateu!